Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, já peço seu like, também se inscreve no canal, notícia dos famosos fazendo aqui em primeira mão. E nesse vídeo vamos falar aqui de Nádia no Play Plus, ali começando com o Marcos Mignon. Pra vocês que não sabem ainda, ela foi expulsa do programa após agredir Kaique Aguiar, ela acabou chutando ele. Inclusive a Record mostrou ontem uma imagem que não tinha sido passada nem no Play Plus, que foi realmente ali a parte crítica, né? Onde ela realmente chutou com muita força, diria assim, né? O Kaique, mais até do que na cama ali, quando ela ficou dando aqueles biquinhos nele, enfim. Então galera, ela resolveu falar tudo, ok? Então vamos aqui objetivamente ao que ela disse. Senti que usaram de malícia pra poder me pegar ali no programa ao vivo e me desestabilizar. Tanto foi pensado que quando viram que eu estava chorando, o Kaique foi lá e colocou o pé na minha cama. Fui ingênua, fui infantil, fui no calor do momento. Eu podia ter deixado o pé dele ali na cama. O que é que tem? Eu fiz birra. Fiquei tentando tirar o pé dele. Me desestabilizei muito. Disseram, então, admitindo aí o erro, né? Por uma bobagem, na verdade, aí. Uma provocação infantil. Ela ainda disse o seguinte em relação a sertanejo. Eu estava beijando todo mundo feliz, nem lembrava que tinha beijado o sertanejo e o João. Quem me conhece sabe que eu sou assim em todas as festas que eu bebo. Falo que amo meus amigos. Mas foi sem maldade alguma. Eu me vi há dez anos. Na época, então, namorado chegou a me proibir de abraçar qualquer amigo ou homem durante as festas. Porque eu sempre bebia e ficava carinhosa, me declarando. Mas jamais na maldade, disse Nadia. Não era a minha intenção. Nunca quis chavecar. A acusação não faz sentido. Não justifica a pessoa pegar isso pra usar. Eu não fiz só com ele. Até fiz com o João. Foi maldade o que falaram. A Fernanda se mostrou uma pessoa terrível. Não me representa como mulher. Foi uma pessoa muito cruel. Disse Nadia bastante abalada. E sobre torcer por alguém. Ela disse que, nesse momento, não torço pra ninguém. Não sei quem é meu amigo lá dentro. Ninguém foi lá me contar o que aconteceu na festa. Agora que eu saí, eu vou assistir. E talvez eu veja algo que eu mude de ideia. Mas, por enquanto, não quero que ninguém ganhe. Disse Nadia aí, desabafando com o Mion. Então, pessoal, indiscutivelmente, ela foi bem clara aí na hora que disse sobre a infantilidade. Ela realmente deixou aí claro que ela errou por uma bobagem. Realmente foi uma provocação do Kaique. Ele tava jogando, né? Enfim. Claro que foi um jogo, como o próprio Mion disse, uma coisa meio feia, meio chata. Mas, dentro das regras, ela acabou aí por uma atitude, realmente. Na verdade, várias atitudes. Ela acabou aí repetindo aqueles chutes, enfim. E foi expulsa. Perdendo, então, um milhão e meio. Porque já estava na mão dela, né? Porque seria muito difícil, mesmo com as coisas erradas que ela fazia. Claro que ela acertava muitos vezes, mas errava. Assim como todo mundo lá dentro. Ela dificilmente perderia esse valor. Porque as enquetes apontavam ela com 50% contra 10%, 12% do segundo colocado. É isso, então, gente. Deixa seu like, deixa sua opinião. Tá ok? Se inscreve no canal para você não perder nada da Fazenda 10 e mais sobre esse assunto. Temos outros vídeos no canal relacionados. Ana Paula Renou falando sobre ela. Mais detalhes da expulsão. Tudo aqui no canal Hot Notícias.